Estava de quem sempre o explorou e agora explorará seus filhos. Já os filhos do desertor, esses, o desertor, o filho dele, estão predestinados a serem homens livres. Estão predestinados a serem homens livres, 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 vivendo em anarquia. A não obedecerem a nenhum outro homem ou o Estado. A não aceitarem serem explorados. Serão como o pai, como ele, o desertor. Serão homens lindos, livres, corajosos e humanos. O Estado, a lei do Estado, pode fuzilar e fuzilará qualquer homem que a afronte, que ameace seu princípio de autoridade. E assim, no seu princípio de autoridade, ele o fuzilará. E ele fuzilará e ele cairá morto. O desertor, no chão. E no futuro, e no futuro, e no futuro, o Estado continuará fazendo isso, como fez no passado, como faz hoje no presente. Mas hoje começa o futuro. E o Estado, e a lei autoritária do Estado, serão destruídas sem trégua, por desertores, por homens desertores como este. E serão estes desertores, homens livres, lindos, corajosos e humanos, que derrubarão o Estado, que destruirão toda autoridade e farão real a anarquia. A lei autoritária do Estado, valiam a anarquia. Obrigado.